Yohohoho, yohohoho, One Piece 954, imagine você pegar 5 capítulos com revelações extremamente bombásticas e compilar em um só. Todas as melhores partes em apenas um capítulo e é isto que temos aqui meus amigos, a escala de One está ficando completamente insana. Oda fez uma quantidade ridícula de configurações para se teorizar, definitivamente esse arco fornece apenas a oportunidade perfeita para explodir a sua cabeça. Quer saber os detalhes e segredos que talvez você deixou passar e sinceramente são muitos neste capítulo, então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu acho que está tudo muito, muito bem, porque que capítulo, eu sempre falo isso, mas que capítulo foi esse? Neste aqui o Oda chutou o pau da vaca, sensacional. Tem muita coisa boa nesse vídeo, assiste até o fim, porque talvez tem coisas aí que você não tenha notado. Talvez todo o entendimento que você tenha sobre a tripulação de Kaido, não seja exatamente aí o que você esteja pensando desde o começo. Algumas informações aí para explodir a sua mente, que eu já acho que já está até explodida depois de ler. Mas alguns complementos para fazer o seu entendimento se expandir de uma forma interessante. Antes de começar, likezera para quem é inscritão Mangalático, se ainda não inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Bora lá falar de One Piece 954 e a bomba plantada dentro da sua mente. Oda realmente acelerou muito este capítulo ao extremo e como nenhum outro foi feito até agora. Foi demais, sinceramente. Esse vídeo deu muito trabalho, porque eu simplesmente não consegui ignorar nenhuma página para fazer esse review. Eu acho que só para ler o capítulo eu levei quase uma hora olhando os detalhes e relendo tudo. E depois de terminar eu vou refazer isso, porque foi um capítulo sensacional. A história de Kappa é interessante com o Bege sob fogo cruzado de navios da marinha. Ele tentou atravessar a headline durante o reverie, o que eu achei que seria uma viagem direta e tranquila. Ao encontro de Lola começa a tomar outras proporções. Eu sinceramente não vejo como o Bege vai cruzar a red line nesse momento e não tenho ideia de para onde ele vai após fugir dos navios da marinha. Começamos o capítulo em Ringo. Sete dias para o ataque a Onigashima. Zoro aceitou a proposta de Ryori para pegar a Ema e devolver a Shusui. Ele planeja visitar o túmulo de Ryuma, já que ele lutou contra o próprio e mesmo sabendo que seu corpo não se encontrava mais em seu túmulo, ele queria prestar as honras ao grande samurai. Eu não esperava que o Zoro passasse a Shusui tão facilmente assim. O bicho é desapegado demais. Mas mesmo assim galera, eu duvido que ele se separe dela assim tão facilmente. Conhecendo o Oda é justamente o que ele quer que você acredite neste momento. A cena com o Zoro, Ryori e Kawamatsu foi muito engraçada. Principalmente porque o Zoro não deu um contexto às suas declarações e fez ali Kawamatsu pensar que ele era maluco dizendo que lutou contra Ryuma. Kawamatsu acredita que o Zoro deve ter tido algum sonho, alguma coisa de lutar contra o deus da espada. Ryori ignora os dois e segue contando mais sobre o seu pai, Oden, que era um homem que utilizava o estilo de duas espadas. Uma espada era a Ema, que ela já citou, e outra era uma das Totsuka no Tsurugi, chamada de Ameno Habakiri. Na mitologia é a lâmina utilizada aí pelo deus Susanoo, a mesma que derrotou Yamata no Orochi. Ambas as espadas foram concedidas, uma a Ryori e outra a Momonosuke, antes de Oden ser executado. Kawamatsu fica em pânico dizendo a ela para não entregar um tesouro desses tão facilmente a alguém de origem totalmente desconhecida. E essa linha me diz que as origens de Zoro estão prestes a não serem mais tão desconhecidas assim. Vamos ficar de olho. Então o Momo tem a Ameno Habakiri, a cortadora de cobras usada para matar Yamata no Orochi, na tradição japonesa e na mitologia. É quase uma confirmação de que ele vai ter um papel na derrota do Shogun Orochi, ou talvez executá-lo com esta espada depois de tudo feito. O Momo vai ter um papel crucial em Wano, eu consigo ver aqui Bonnie de alguma forma surgindo no país, utilizando o seu poder para deixar o Momo adulto novamente. O que você acha? Deixa nos comentários aí. Ryori diz que Ema é a espada que deu a Kaido a sua cicatriz. Mas como a cicatriz de Kaido é em forma de cruz ou de X, eu me pergunto se foi realmente a Ema e esta outra espada que lhe deram esta cicatriz. Isto pode responder as perguntas feitas por diversos fãs que aconteceram no último capítulo sobre a marca, sobre a cicatriz de Kaido. Estou curioso se saberemos também os nomes dos ferreiros de Wano. Kawamatsu diz que essas armas foram feitas por alguém cujo os nomes alcançavam todas as partes. Eu espero que revelem mais desses armeiros lendários do país de Wano. Então faltam seis dias para o ataque a Onigashima. Vamos então para a capital das flores. Aquela luta off screen que você definitivamente não queria que acontecesse. Queríamos ver como foi Lau vs Hawkins. Lau conseguiu bater em Hawkins, tirou ali suas mãos, cortou as suas pernas. Eu estava confiante e sólido antes desse capítulo que Hawkins iria se juntar à aliança. E esse capítulo reforçou mais ainda que ele se juntaria à aliança com base nas suas declarações. A primeira coisa que Hawkins fez quando encontrou com Luffy foi dizer a Luffy e Zoro que estava junto quais eram as suas chances de sobreviver em Wano. Hawkins basicamente implicou no capítulo que se houvesse outra maneira de sobreviver, dele conseguir sair dali, ele não teria se juntado a Kaido. Ele sabe que Luffy tem uma chance decente de viver. Então ele poderia no fim acabar se juntando à aliança com uma maneira de conseguir sair do controle das rédeas de Kaido. Hawkins também apoia Kid e Killer. Eles tinham uma aliança. Kaido tem uma tendência a fazer alianças e mesmo piratas serem completamente destruídos. Lau veio aqui com Luffy, mas ele também ficou em algum momento seriamente zangado quando as pessoas de sua aliança começaram a se voltar contra os seus companheiros de tripulação. Acusando eles de serem traidores e quem vazou as informações. O Hawkins é muito perceptivo com todas essas coisas. Então mesmo que ele não soubesse todos os detalhes do que aconteceu, ele conseguiu fazer essa leitura. Eu tenho certeza que ele suspeitou que houvesse algum tipo de rachadura na aliança entre Lau e Luffy. Por isso ele fez aquela pergunta de como Lau se sente e se ele mudou de ideia quanto a sua aliança. Hawkins basicamente já admitiu a Lau que ele faz o que for necessário, o que for preciso para conseguir sobreviver com os seus estranhos poderes de adivinhação. E para mim fica muito claro que no momento certo ele vai se juntar sim a Lau e a Luffy. Porém Lau precisa ter certeza de que ele não vai trair novamente. Eu tenho quase certeza aqui que ele possivelmente deve ter levado o coração de Hawkins naquela cena que aparece um corte. Eu gostaria de saber aqui se Hawkins está dizendo também a verdade sobre o Scratman Apu. Eu espero que Apu tenha aspirações bem maiores e mais altas do que apenas ser um subalterno, um subordinado de Kaido. A primeira aparição de Scratman Apu neste arco foi honestamente uma das maiores peças do quebra-cabeça inserido por Oda durante o arco de Uano. Apu revela como é conivente com o que Kaido faz e é incrível, faz você ficar com raiva do que ele está fazendo por conta de sua traição, principalmente com o que aconteceu com o Kid. E para mim já está quase confirmado aqui Kid vs Apu. Deve rolar essa luta, acho que o Kid vai querer mastigar o Apu pelo que aconteceu com seu fiel amigo Killer. E diferente de Hawkins e Drake, quando surgiram como aliados de Kaido fica meio nítido que eles estavam ali por algum motivo específico ou obscuro para sobreviver ou tramar algo. Já Apu não, ele parece estar feliz onde está e isso é mal galera, pelo menos para ele. Mal posso esperar para ver o papel que ele vai desempenhar mais adiante. O mesmo vale para Hawkins a partir de agora. Qual o seu papel? Será que isso mudou na história? Quanto a quem libertou o Lau, talvez o melhor palpite seja que foi o Drake. E se aquela teoria que eu fiz, que ele está infiltrado, começa talvez a ser certeira aqui. Ainda mais com todos os detalhes finais deste capítulo. Apenas supondo que ele queira se mover contra Kaido e ele vê uma oportunidade talvez em formar uma aliança com Luffy e Lau, é certamente para onde ele iria. E o Lau ele reconhece a pessoa que o libertou. Como o Capitão Kid usa botas, acho que podemos descartar a possibilidade de ser ele por estar ali nas sombras. Além disso, a falta de reação de Lau e a dispensa geral que ele fez com essa pessoa, podemos deduzir ainda mais que não é ninguém novo que ele não conhecia ou de grande importância contextualmente. O cara que libertou Lau tem uma capa. Isso praticamente aponta para Drake que estava bem estranho. Aliás, o corsário real do mundo real, Francis Drake, trabalhava sobre a coroa britânica. E Drake como um agente secreto da Maria, talvez é quase um farol piscando para a gente aqui. Com uma tarefa talvez de ser o pirata notório que se infiltrou no país onde a Maria tem pouco conhecimento. Olha só, Kaido era o filho problemático antes de Barba Negra fazer a sua estreia. Big Mom é relativamente tranquila desde que esteja comendo seus doces. Barba Branca era tipo, você não brinca com a gente e nós não brincamos com você. E os piratas do Ruivo geralmente são os mais calmos dentre os imperadores. Então basicamente Kaido era o único imperador que tentava ativamente construir um exército para rivalizar com o governo mundial. E eu posso ver o governo mundial tentando ativamente encontrar agora neste ponto uma maneira de derrubá-lo. Ou pelo menos derrubar toda a sua operação antes que ela se torne grande demais para ser resolvida. Faltam então 5 dias para o ataque a Onigashima. Então podemos ver um pouco mais do treinamento de Luffy que lembrou a cena com Garp e Shinjiao. Como Garp se gabava de quebrar montanhas em treinos para conseguir vencer o Cabeça de Broca. Parece que ele também está pegando o jeito do Haki avançado. A julgar por todos os danos causados naquela placa massiva de aço. Esse deve ser o último treinamento de Luffy antes da grande batalha. Então vamos para a Vila Amigasa. Aqui eu acertei em um vídeo que eu falei aquelas linhas feitas nas Cobras Porre Azul. Eram a demarcação de um novo local para a movimentação do ataque. Eles mudaram para outro porto onde poderiam se mobilizar sem levantar desconfianças. Eu falei para vocês hein. Bom o painel com todos reunidos aqui foi muito bom esteticamente. É muito legal ver todos juntos novamente. E é um painel que ele exala determinação em cada personagem que você olha. Detalhe para o Mumonosuke no centro com uma espada na cintura. E o objetivo de reunir 5 mil pessoas já não é mais tão impossível assim de se concretizar. Talvez algumas perguntas a serem feitas nesse ponto é. Onde está a Shusui neste momento? E onde está Ryori? Por que não vimos Ryori conhecer Mumonosuke neste ponto? Zoro e Kawamatsu estão lá. Meu palpite é que isto tem a ver com a espada Ema. Especialmente porque podemos ver que Zoro só tem duas espadas ao seu lado. E provavelmente ela deve ter ido buscar esta espada que está escondida possivelmente aí talvez naquele templo Ema. E além disso tivemos tantas e tantas bombas neste capítulo. Que provavelmente o Oda ele queria salvar a reunião de Ryori e Mumonosuke para um outro capítulo. Eis que temos uma revelação de como também entrar no país de Wano. Uma é sendo puxado pelas carpas e tem o risco enorme de não dar muito certo. E o outro é por um porto escondido em uma caverna que fica logo atrás destas cachoeiras. E é levantado por uma gôndola e isso mata vários mistérios da geografia do país de Wano. Realmente o país está acima do nível do mar. A água das cachoeiras e ao redor do país pode ser água do degelo da neve do país. O que torna interessante aqui é que se em algum ponto do tempo do Wano não tiver neve no país ele fica isolado das águas que criam a caixoeira. Criando assim a fronteira perfeita. Elas se abrem com as caixoeiras ativadas quando tem o degelo. Mas para subir ela você tem que ser um pouco maluco. E quando as águas ficam mais rasas o país fica totalmente isolado do resto do mar. É genial a geografia do país. E claro que o Wano tem uma bate-caverna confirmada. Aliás eles tem até um Batman porque não teria uma bate-caverna. E essas devem ser as fronteiras que Oden queria abrir para o povo. Essa gôndola, um jeito mais fácil de entrarem no país. Mas atualmente somente Kaido e Orochi tem permissão de liberar o uso desta gôndola de acesso. E aqui podemos ver Apu bem confortável e até mesmo empolgado com a sua posição ligando para Kaido. Dizendo que ele veio para o banquete. O Kagura Dourado. Kagura é uma forma de teatro e dança bem característica do Shintoísmo. Que se realiza em cerimônias e festas bem importantes. E aqui surge um dos maiores nós do capítulo. Surgem então os Numbers. Se você achava que a tripulação de Kaido meio que era água de salsicha. Esses caras aqui representam tudo o que esperávamos de feras e bestas. Eu acho que esses caras são uma das razões pelas quais a equipe de Kaido é praticamente invencível. Quero dizer, olhe só para eles. Eles são literalmente uma das coisas mais assustadoras que já vimos em todo One Piece. Pelo menos, claro, na silhueta. Isso se o Oda não trollar e colocar umas feras com caras bem engraçadas e toscas. Mas crianças que estavam ali no local disseram que deveriam sair logo dali para não serem comidas. Bom, aqui fica um pouco visível que os Headliners são as forças internas de Wano. E Numbers são as forças externas. Se lembrem de Jack atacando a ilha de Zou e nos navios utilizados. Tinha símbolos de escorpiões. Muitos mistérios, galera. Definitivamente temos muito a ver ainda de Kaido. E olha só que coisa interessante aqui. Pei-Juan e mesmo o X-Drake faziam parte dos números que representavam 1 e 10 respectivamente. E eles fazem parte dos 6 voadores. Uma das divisões de Kaido. E aqui podemos talvez sugerir que esse número final, os 6 voadores, talvez não represente a quantidade de membros nesse esquadrão. Exemplo, os 6 voadores não precisa ter 6 pessoas. Mas pode ser o 6to esquadrão de Kaido. Assim como os comandantes de divisão, por exemplo, de Barba Branca. Então acredito que cada número representa a posição de um esquadrão. The Flying Six, The Climbing Eight. Por isso, Kaido dá 100 feras. Possivelmente se refere às divisões. As calamidades ainda provavelmente estão no topo. Dama, Valete e Reis. Kaido é o baralho inteiro. Kaido é a pronúncia para card em japonês. Imagine esquadrões numerados de 1 a 10. Que fenomenal. Os numbers estariam em qual posição? E o Ace de Kaido? Ou vocês acham que existe um Ace? Os numbers? Será que são da mesma raça que o Kaido também? Estou curioso porque o Queen diz que todos eles tem problemas com bebidas. Então teorizem meus amigos. Porque eu acho que agora vai abrir um pouquinho mais a nossa visão sobre os piratas da fé. Continuando a enxurrada de informações, temos Kaido e Big Mom bebendo e comemorando. Isso mesmo, eles dizem que vão comemorar o aniversário de algo. E esse aniversário não implica qual seja a conexão e nem mesmo se essa conexão ainda está ativa. Mas isso deve remeter aos tempos dos dois dos Rocks como os companheiros. Talvez o aniversário de quando a equipe dos Rocks foi iniciada ainda valeria a pena comemorar. Se eles talvez tivessem ótimas lembranças de quando estavam juntos. Bom, é aquele momento que você para e pensa o que diabos o Oda está querendo fazer aqui. Kaido e Big Mom decidem por fim fazer uma aliança pirata. Seus subordinados ficam surpresos ao ouvir isso. Aliás, até a ilha de Onigashima faz uma cara de choque quando os dois declaram que vão formar uma aliança entre Big Mom e os piratas das feras. Kaido e Big Mom dizem que não seria tarde demais para matar um ao outro depois de conquistarem o mundo. Nossa, que fenomenal. Essa aliança poderia ser talvez a força mais poderosa em todo o mundo de One Piece neste momento. Eu não tenho dúvidas de que eles seriam capazes de aniquilar muitos dos fuzileiros navais de alto nível. O senso comum não se aplica a estes monstros. Porém, eu sinto que após a revelação de Insama, o governo mundial deve manter alguns indivíduos seriamente perigosos nos bastidores. E eles devem estar agora neste momento andando pelas sombras. Bom, a Kainu está na pior situação possível neste momento. Dois Yonkos juntos fazendo uma aliança estão prontos para começar uma guerra que vai revirar todo o mundo. Além disso, temos o exército revolucionário que já começou a guerra contra os dragões celestiais durante o reverie. A aliança de Luffy tem praticamente 0% de sobrevivência agora contra a aliança de Kaido e Big Mom. Eles precisavam de 5 mil homens para derrotar Kaido sem uma guerra. Veja bem, mas agora com os numbers chegando e a própria mama do lado, qual número seria necessário? Só para vocês terem noção das possibilidades que se abrem neste arco. Temos a grande frota, eles poderiam receber talvez algum tipo de sinal do Vivre Card de Luffy agora. Não se esqueça que o ano começou com o Luffy perdendo o seu cartão temporariamente. E o Damiuk fez esse ponto da trama se tornar irrelevante rapidamente. Ou talvez não. Temos aí talvez uma intervenção de qualquer parte externa que vá para o ano. Talvez alguém vindo da própria reverie. Sim, isso pode ter uma razão do porquê Oda pela primeira vez cortou um arco no meio para iniciar outro. Nunca aconteceu isso. Kizaru já sugeriu que fosse despachado uma força para lá. Garp foi quem mencionou pela primeira vez os piratas dos Rockers. Que estão praticamente sendo revividos agora. E como podemos também resolver o mistério de Cunha ser muito parecida com Tashig. Sem que ela e Smoker realmente vão parar em um ano. Além disso, a Cip Zero já está no país. E Orochi queria Vegapunk. Que aparentemente, recentemente inventou aí aquela arma poderosa. Temos Moria e talvez Barba Negra que podem surgir também. Moria já tem uma história relativa com o ano e o Mahisha a acertar contra Kaido. Barba Negra sendo um oportunista que é e tem um membro de sua tripulação, a Katarina Devon. Que coincidentemente tem uma Akuma no Mi com aparentemente o mesmo poder que Onimaru ou Gyuki Maru. E quem sabe Mihawk e algum dos outros Shichibukais sendo empurrados a cair no país do ano. Por conta do que aconteceu na reverie do sistema dos Shichibukais. Isso sem falar que temos o Evil e Marco que pode se movimentar. Ele mandou uma mensagem para Luffy. Mas quem sabe ele mesmo vai parar com alguns piratas do Barba Branca para fazer um reforço nessa guerra. Temos Katakuri, Snack e Cracker que pode aparecer também. Então temos muitas coisas que podem rolar ainda no arco do ano. Esse vídeo ficou gigante, mas simplesmente foi o melhor capítulo do ano. Eu resolvi dissecar ele para vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Faz o seu pequeno review, deixa aqui no comentário. Eu gosto de ler os comentários que vocês fazem. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.